É com a tropa da parma que hoje tem festa privada Balão, copão, tia que tem nem muita bala É com a tropa do homem que ela esquece de envolver Acende a da parma e liga pro mato Ouvindo o set do psico muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Vem com a tropa da parma que hoje rola mec mec Vem com a tropa da parma que hoje rola mec mec Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Os amigos não te amam, mete pra você Atroce, atroce no lance só pra poder te comer Atroce, atroce no lance só pra poder te comer Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Com o Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete É com a tropa da parma que hoje tem festa privada É com a tropa da parma que hoje tem festa privada Balão, copão, que aqui tem nem muita bala É com a tropa do homem que ela esquece de envolver Acende a parma e liga pro mato Ouvi no set do psico muito longe de estresse Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Os amigos não te amam, mente pra você Atroce, atroce no lance só pra poder te comer Atroce, atroce no lance só pra poder te comer Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Igual Cristiano Ronaldo, nós joga cassete Nós fala que ama pra comer as periguete Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau